Inscreva-se no canal Coruja Buraqueira A Coruja Buraqueira também é conhecida como Caburé de Cupim, Caburé do Campo, Coruja Barata, Coruja do Campo, Coruja Mineira e outros nomes dependendo da região. O nome científico é Cunicularia, que significa pequeno mineiro, recebe esse nome por cavar buracos no solo. Vive cerca de nove anos em habitat selvagem. Costuma viver em campos, pastos, restingas, desertos, planícies e praias. Tem hábitos diurnos e noturnos, mas é ativa, principalmente durante o crepúsculo, quando faz uso de sua ótima audição. A Coruja Buraqueira A Coruja Buraqueira A CIDADE NO BRASIL